Olá, bem-vindo ao canal Inspiração, meu nome é Alessandra Estreale e hoje eu vou mostrar para vocês um projeto muito legal que é decorando a minha estante. Vem comigo! Olá, estou aqui de volta para mostrar a vocês a minha estante, como está vazia, e eu quero dizer a vocês que essa é uma estante que eu comprei na Tokstok. É uma estante chamada estante célula, vocês me perguntaram como é essa estante célula, dê uma olhadinha nessa estante, ela é toda vazada, como vocês podem ver embaixo e em cima. E a gente pode estar comprando, se quiser, as caixas chamadas caixas células, que é uma caixinha feita essa. Aí se vocês quiserem, vocês podem comprar as caixas células para toda a estante. No meu caso, eu comprei só algumas caixas células para poder fazer só o design que eu gostei, que eu achei melhor para a minha estante. O que é que eu faço com essas caixas? Eu aproveito para guardar um pouco da minha decoração. Em outro momento eu posso mostrar para vocês. Neste momento agora, eu vou recolocar as minhas caixas células para mostrar a vocês como é a minha organização. Vamos começar a montagem. Eu vou fazer um encaixe. Elas se encaixam perfeitamente. Super legal, né, esse estante? Minha parte com a leitorela. Você vai juntar. Dá para caber muita coisa nessas caixas células. Já estamos quase terminando. A forma que eu escolhi a quantidade de caixa da minha estante. Agora, eu coloco mais uma caixa aqui. E mais uma caixa aqui. Está aí o design que eu escolhi. Se eu quiser mudar as caixas de lugar, eu também posso. Mas eu achei assim legal. Então, eu achei muito melhor dessa forma. E agora, vamos começar a nossa decoração. Inverno 2021. Como eu disse a vocês, muita madeira. Muito verde. Também muito amarelo. Eu tenho aqui uma coleção de revistas que eu gosto muito. Que é de casa, casa e jardim, de moda, mariclé. E eu não jogo ela fora. É uma coleção minha. Então, eu sempre guardo ela nessa estante menor. Cabe perfeitamente. Então, eu vou ajustando conforme a minha necessidade. Aqui, eu já ensinei a mostrar no canal. Tem vídeo lá. Isso aqui é uma orquídea verdadeira. Uma orquídea permanente até esperar a próxima floração. Eu também ensinei a fazer no canal. Então, ela fica aqui. Porque como ela não precisa de muito sol. Então, eu escolhi aqui também para colocar. Na estante. Essa estante não é ideal para ter muita coisa. O ideal nela é pouca quantidade. Então, eu vou colocar essa árvore de madeira. Eu tenho duas árvores dessa. Eu sempre gosto muito de pá. Ficou duas árvores. Vou ver como é que vai ficar o centro agora. Agora, eu começo aqui. Eu uso muito essas caixinhas decorativas também de madeira. Eu, geralmente, coloco elas aqui. Porque se eu tiver alguma coisa para guardar, eu guardo nesse lugar. Como nesse caso, que tem mais decoração. Eu comprei três iguais. Já para ficar aqui embaixo. Montar. Aqui é outra. Está vendo que está tudo na mesma cartela. Até agora, estamos na mesma cartela de tom. Aqui tem um livro que eu gosto bastante. Que é do folclore brasileiro. Que eu coloco aqui. E aqui é um artesanato que eu gosto bastante também. Então, eu coloco para dar um toque especial. Olha que legal. Se você tiver um desse, coloque que dá bastante diferença. Sempre tenho a minha Bíblia no centro da minha vida. Então, eu organizo elas sempre aqui. E aqui eu organizo as minhas coisas que são importantes. Na minha Bíblia. Ela sempre fica aqui. No centro da minha estante. Sempre. Independente de qualquer decoração que seja. Hora de colocar os meus livros. Que eu tenho vários. Geralmente, quando eu vou organizar, eu coloco do maior para o menor. Sempre do maior para o menor. Para dar uma organização melhor. Antes de a gente fazer qualquer tipo de decoração. E a gente pensar na cor. A gente tem que ajustar o que a gente já tem. Dar uma olhada. Muitas vezes a gente tem coisas de decorações diversas. E a gente nunca mais usou. E a gente pode adequar a nova tendência. Nas minhas caixas, eu sempre estou revisitando. E encontrando coisas que eu estou adequando. Às novas tendências. Ou quando eu vou em alguma loja, eu compro alguma coisa diferente. E ajusto as coisas que eu tenho já em casa. Então, vamos continuar a colocar os livros. Que eu gosto bastante de livros. Sempre do maior para o menor. Livro dá sempre uma cor. Bastante, sempre. Eu sempre começo organizando. Tem que ter um pouco de paciência. Para ele ficar bem ajustadinho. Ou você ajusta ele. Coloca ele por tamanho ou por grossura. Eu prefiro por tamanho. Eu escolho sempre por tamanho. E assim, a gente vai se organizando. Para ele ficar cada vez mais bonito. Pronto. Aí. Agora a gente vem para cá. Aqui, esse quadro tem muito significado para mim. Que foi um dos melhores réveillons que eu passei na minha vida. Então, eu sempre coloco ele registrado aqui. Aí ele vem aqui. Aqui está o centro. Nesse porta-retrato de madeira. Vem para o centro da outra estante maior. Que é a estante da TV. E agora a gente vai começar a compor. Colocar também, se quiser. Jarro. Não precisa entupir a estante, não. Pode deixar o espaço. Aqui eu tenho um jarro. Eu gosto bastante também. Aqui é algo que eu gosto. Que é... É próprio para... Quando você vai tomar vinho. Mas como a caixa é bem legal. Decorativa. Eu coloco aqui nessa outra estante. E faço dois papéis. De decoração. E fica no lugar prático. Quando eu precisar, eu já sei onde está. Esse aqui é como é legal essa bandeirinha de madeira. Acima ela aqui no centro. Esse aqui, todo mundo sabe que eu gosto bastante de velas. Então, eu vou colocar a vela aqui. E é verde, né? Também é a cor. Aqui são jarrinhos. Branquinhos. E dentro tem a pedrinha cinza. Eu coloquei umas pedrinhas cinzas dentro. Para dar uma altura no jarro de trás, eu usei esse suportecinho que eu tinha aqui. Na realidade, é uma tampinha. Quebrou a caixinha dela e eu não quis jogar fora. E eu uso para dar uma altura. É bom, né? Reaproveitar as coisas. Veja como dá diferença. Dá bastante diferença quando a gente vai comprar. Esse aqui é um jarro. Esse jarro aqui, eu comprei na Lebsque. De vez em quando, eu encontro umas coisas bem legais na Lebsque. Aí, aqui, eu tenho mais livros. Eu gosto muito de livros. Então, eu venho aqui, coloco os livros. Esses eu escolhi colocar deitados. Aí, eu coloco algo. Em cima do livro. Escolhi esse bichinho. E assim, vai compondo cada coisa. Aqui, eu tenho essa cesta. Bem rústica. Também. Aqui, eu tenho outra cesta. Agora, uma dica que eu queria dar a vocês é a dica dos iguais. Aqui, eu tenho alguns suportes para bombons. Eu tenho vários bombonieres. Eu tenho vários bombonieres. Eu gosto de bombonieres diferentes. Então, eu não gosto de deixar essas espalhadas. Eu gosto de deixar todos juntos. Aí, vira uma coleção. Quando a gente deixa juntos. Eu vou começar a montar para mostrar a vocês. Aqui, também, uma cestinha. Está vendo? Eu coloco aqui. E aqui, a outra cestinha. Essa cestinha, eu comprei na Etna. Eu gosto bastante da Etna. Aqui, eu compro em qualquer loja que eu achar legal. Eu compro na Etna. Eu compro na LabSqueer. Eu compro na Tokstok. Mas, eu compro também em qualquer loja que eu gostar da decoração. Eu começo a montar todos os iguais. Para virar uma coleção. Isso fica super legal. Vai ficar super bonito. Coleçãozinha de bombonieres. Coloco esse outro jarro. Sempre usando cores. Uma tendência. Aqui, eu vou colocar um porta-retrato na minha filha. Aqui, eu ainda não decorei. Totalmente. Então, eu venho para esse jarro. Puxo e copo. Decorar a bandejinha agora. Esta outra vela. E aqui, eu comprei, mais uma vez, na LabSqueer. Eu tenho esse vidro. É sempre legal. Porque dá para você compor bem as coisas. E aqui, eu tenho... E aqui, eu tenho... Vocês conseguem ver. Flores secas. Folhinhas secas. E eu vou mostrar para vocês. Dá para fazer muitas coisas legais. Colocar e compor. Colocar e compor. Jarros. Colocar em jarros. Centro de mesas. Mesas laterais. Vamos perceber a diferença. Os vidrinhos sem nada. E os vidrinhos com. Então, eu vou e coloco ele aqui no cantinho. Perceberam a diferença, né? Só começou a dar um toque bem legal. Aqui, eu tenho esse outro vidrinho. Que eu gosto bastante. Eu tenho essas pedrinhas. Bem rústico, né? Aí, eu vou colocar aqui. Isso tudo, eu já vi separando. Vocês vão olhando o que vocês têm em casa. E em que pode adaptar. Para ir compondo. Para ir compondo todo o visual. Como eu gosto do visual clean. E não gosto muito carregado. Com várias coisas diferentes. Eu vou colocar o ar. Todos os espaços estão completos. Mas não estão cheios. Como vocês podem ver. Tem espaço de respirar o ar. Não estão sobrecarregados. Todos os espaços. Todos os espaços também estão cheios. Estão bonitos. Mas estão leves. Ainda tem a flor aqui para dar leveza. Como vocês podem perceber. Vou mostrar para vocês. Todo o detalhe da nossa estante. Como ficou legal. Aqui está os aparelhos, né? De internet, da net. Quero que vocês observem tudo. E bonita. Agora vamos para a estante lateral. Vocês estão vendo. De baixo para cima. E aí, né? É isso. Bem. Espero que vocês tenham gostado dessa decoração. No próximo vídeo, fiquem atentos. Que eu vou mostrar como decorar uma mesa lateral. Uma mesa de centro. Vou fazer todos esses vídeos para mostrar a vocês. Como deixar uma casa bonita. Com coisas que a gente tem em casa. Com coisas que vocês têm aí na casa de vocês. Se vocês gostaram dessa dica. Não deixem de compartilhar. Não deixem de dar o like. Não deixem de deixar um recadinho. Tá certo? Muito obrigada. Um grande abraço.